Senhor, tenha piedade, olhai para a terra, veja quanta vontade Olá, eu sou o pastor Henrique Vieira, também sou artista e quero falar com você sobre o samba-enredo da Mangueira que fala sobre Jesus Cristo de Nazaré Eu sou da Estação Primeira de Nazaré rosto negro, sangue indígena, corpo de mulher, moleque pelintra no buraco quente meu nome é Jesus da gente Qual a concepção desse samba-enredo? Mostrar a face de Jesus no rosto de tantas pessoas que são alvo de discriminação, preconceito e violência Isso tem a ver com o Evangelho Em Mateus 25, verso 31 ao verso 40 lá na Bíblia, Jesus diz assim Olha, quando vocês me socorreram Vocês me socorreram quando eu tive fome, me deram de comer sede, me deram de beber Eu estava nu, vocês me vestiram Eu era estrangeiro, vocês me acolheram Eu estava preso ou enfermo e vocês foram me ver Daí na dinâmica do texto bíblico, os justos vão perguntar Mas Senhor, quando foi que nós te fizemos estas coisas? E ele então responde Quando vocês fizeram a um destes meus irmãos Vocês fizeram para mim Vocês fizeram comigo Ou seja, Jesus escolheu Na memória desse texto bíblico Se identificar com estas pessoas Principal e prioritariamente Que pessoas, que experiências são essas? São experiências De quem está numa situação De sofrimento e vulnerabilidade Por conta e por causa Das injustiças humanas Então aqui tem uma conexão direta De Jesus com os corpos oprimidos ao longo da história Isso é bíblico, evangélico, espiritual Então rosto negro Sim, o povo negro é alvo de racismo Rosto indígena Muito tempo a igreja sequer viu alma Nos índios Os indígenas correm de bala Lutam para sobreviver Nas suas terras com liberdade Corpo de mulher O Brasil é um país Sim, machista O feminicídio é uma realidade O assédio é uma realidade O estupro é uma realidade A desvantagem, a desigualdade No mercado de trabalho Também constituem uma realidade Moleque pelintra É só procurar e pesquisar É garoto Pobre Maltrapilho Na miséria Uma juventude aí Das favelas Das periferias do nosso país Correndo de bala Lutando para sobreviver Procurando um emprego Será que o rosto de Jesus Não aparece nesses semblantes Que lutam por sobrevivência Dignidade e liberdade Aparece sim Está na Bíblia É como se Jesus Dissesse Quer me encontrar? Quer ver o meu semblante? Quer ver a minha face? Olha para essas pessoas Porque ali está o meu sinal O meu grito O meu olhar O meu próprio rosto Nasci de peito aberto De punho cerrado Meu pai carpinteiro Desempregado Minha mãe é Maria Das dores Brasil Nasci de peito aberto De punho cerrado Meu pai carpinteiro Desempregado Minha mãe É Maria das dores Brasil Está correto Jesus nasceu De uma família pobre Viveu num vilarejo Periférico Nazaré Lembra da oração Do Pai Nosso Pedindo o pão De cada dia Porque é essa contabilidade Da sobrevivência É a vida de Jesus mesmo Que se vincula A vida do povo Trabalhador Do nosso país Peito aberto E punho cerrado Porque é preciso Ter muita força Para enfrentar A desigualdade social O elitismo O preconceito Com o povo pobre Se não tiver coragem Como sobreviver Como trabalhador Nesse país Jesus teve peito aberto Teve força Para afirmar A sua vida E a vida Do seu povo Enxugo o suor De quem desce Sobe ladeira Enquanto o amor Que não encontra fronteira Procura por minas fileiras Contra a opressão Diz aqui também Enxugo o suor De quem sobe E desce ladeira Me encontro no amor Que não encontra fronteira Isso é tão poético Belo e bíblico Enxugo o suor De quem sobe E desce ladeira Eu lembrei De um texto bíblico Mateus Capítulo 11 Verso 28 Jesus diz assim Vinde a mim Vós Que estáis Cansados E sobrecarregados Que eu Vos Aliviarei Ou seja Jesus estendendo A mão Justamente Para enxugar Esse suor De um povo Cansado De um povo Sofrido De um povo Injustiçado É como se Jesus Dissesse Vem pra cá Receba o meu abraço Meu consolo Meu peito aberto Procura por minas fileiras Contra a opressão Procura por minas fileiras Contra a opressão Tá certo Tá lá em Mateus Capítulo 5 Verso 6 Felizes os que tem sede E fome E de justiça Porque serão farto Não tem Messias Com arma na mão Tá certo Você consegue imaginar Jesus defendendo A violência Ele perdoa Até os seus algozes Tá lá no Evangelho De Mateus Também Felizes os que promovem A paz Porque serão chamados Filhos de Deus E no final fala Do Jesus crucificado Porque é isso O Filho de Deus Foi preso, torturado E executado Na perspectiva bíblica Deus Deu a vida por nós Porque viveu em amor E o amor foi um grande escândalo Uma grande heresia O amor foi E muitas vezes É insuportável E olha que lindo A Mangueira ainda fala Da ressurreição Ressurge para o cordão Da liberdade A Mangueira fala O que a Bíblia fala Que Jesus Venceu a morte Jesus ressurgiu E está em nosso meio E sim Dá pra ver O rosto de Jesus No rosto De quem luta Pra sobreviver De quem corre de bala De quem busca O pão de cada dia De quem sofre preconceito Está aí também O rosto de Jesus O grito de Deus Da estação primeira De Nazaré Bateria Possui o sangue índio Corpo de mulher Mulher que milita No buraco quente Meu nome é Jesus da gente Nasci De peito aberto De punho cerrado Meu pai capinteiro Desempregado Minha mãe é Maria Dia das dores Brasil Enche o suor De quem desce Sobe ladeira Encontro o amor Que lhe conta a fronteira Loucura Por mim Nas fileiras Contra a opressão E no olhar Da porta Bandeira Pro seu pavilhão E no olhar Da porta Bandeira Pro seu pavilhão Eu toque, toque, pendurado Enquanto é que for roubados Mas será que todo povo Entendeu o meu recado Porque de novo Tá beijando o meu povo Os profetas da intolerância Sem saber Que a esperança Brilha mais na escuridão Pega a visão Pega a visão Não tem futuro Sem partilha Nem Messias De arma na mala Favela Pega a visão Eu faço fé Na minha gente Que é semente Do seu chão Do seu Deu pra ouvir O desabato Se o combate Da cidade O areia do amor Da cruz Que se esplendou E ressurgir No portão Da liberdade Falta de respeito Com a pessoa Falta de respeito Com a imagem De Jesus É ódio Intolerância Vingança Preconceito Falta de respeito Com a pessoa De Jesus É não amar De verdade Nesse desfile O que eu estou vendo É beleza Poesia E um conteúdo Coerente Com a história Do filho de Deus Entre nós Jesus Cristo Da periferia De Nazaré Parabéns A estação Primeira de Mangueira Tem orgulho Povo trabalhador Esse é Jesus Jesus da gente Olhar para a terra Veja quanta maldade Senhor Venha a verdade Olhar para a terra Veja quanta maldade Algumas